O que é que vai ser feito para impedir novas agressões com este grau de violência e com este pendor racista? E há algumas coisas que podem ser feitas. Desde logo, educação contra o racismo nas escolas. Preciso garantir que nas escolas portuguesas há uma educação contra o racismo, há uma capacidade de inclusão e de integração. É assim Portugal, são assim as escolas, são assim as famílias, elas são diferentes, têm diferentes nacionalidades, têm diferentes cores de pele e nós queremos que Portugal seja assim mesmo. Mas para isso é preciso haver educação contra o racismo. É preciso também garantir que sempre que acontece em contexto escolar um fenómeno de violência, seja qual for a violência, mas uma violência racista neste caso, que existe uma denúncia e que a escola e a direção da escola não tentem abafar esse acontecimento e sobretudo que seja garantido que tanto a vítima, a criança como os pais, tenham o acompanhamento necessário. A última coisa que queremos é não só ter estes episódios de violência nas escolas, como os pais não sentirem a segurança suficiente nem para denunciar, nem para levar o filho ao hospital, que me parece que no meio disto tudo é um elemento importante da análise que fazemos.